Deus amarrinho pra cá te bebe Tu pegando a novinha que é da bagaceira Ela tem namorado e me disse que é zudeira Mas ela é tão gostosa que não dá mole não Quando chega na festa ela desce até o chão Baby você desce pra mim, olhando pra mim, olha até o chão Eu amo baby quando desce pra mim, com essa carinha não sei dizer não Baby eu rebolo assim, olhando pra ti, vou até o chão, eu quero ir Baby você olha pra mim, você tá babando com meu amedão Baby eu rebolo assim, olhando pra ti, vou até o chão, eu quero ir Baby você olha pra mim, você tá babando com meu amedão Tô pegando a novinha que é da bagaceira Ela tem namorado e me disse que é zudeira Mas ela é tão gostosa que não dá mole não Quando chega na festa ela desce até o chão Baby você desce pra mim, olhando pra mim, olha até o chão Eu amo baby quando desce pra mim, com essa carinha não sei dizer não Baby eu rebolo assim, olhando pra ti, vou até o chão, eu quero ir Baby você olha pra mim, você tá babando com meu amedão Baby eu rebolo assim, olhando pra ti, vou até o chão, eu quero ir Baby você olha pra mim, você tá babando com meu amedão Chama o forró do Ecaute, para me cara o doide Tamo junto Deus da Maria, obrigado pelo convite Chama meu bem Deus da Maria Vitória Barroso Turismo Já falei de amor, já falei de paixão Já falei das coisas que vem do coração Mas tem uma coisa que tá me perturbando Como é que foi que tu quebrou aquele cano safada? Viva! 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 Enquanto tu não acha, continua procurando, vai bebê Viva! 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 Como é que tu não lembra que eu te fiz segurando? Viva! 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 Desce, 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 continua procurando, vai Viva! 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 Eu sei que você sabe do que eu tô falando Eu fui não acertando e acabei apaixonando Não tô entendendo nada do que tu tá falando, falando, falando Enquanto tu não acha, continua procurando, vai amor Como é que tu não lembra, sentindo insegurança e faz de doida Oh, desce, 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 continua procurando Eu sei que você sabe que eu tô falando gostosa Bora, Gilbando, dizem, vá! Uma boa do castelo do Piauí Sei que tu entendeu, não viste que não sabe A pergunta é simples, inocente, sem maldade Abri o jogo pra mim, que eu tô esperando Me diz como é que tu quebrou aquele cano Fala aí, vai! Pica! 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 Enquanto não acha, continua procurando Pica! Pica! Como é que tu não lembra, sentindo insegurança e faz de doida Pica! Pica! Desce, 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 continua procurando Bem devagarzinho, vai! Pica! Pica! Eu sei que você sabe do que eu tô falando Se faz de doida não, mulher Tu sabe do que eu tô falando Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e a tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família baixa e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Em nome de primeiro ato Na gente luxo Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e a tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família baixa e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Olha o swing Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Bora, Tonho Gomes! Promotos, eu falei Promotos Vai, novinha, seta, pam, pam Todo mundo sabe e diz E olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe e diz Vai, novinha, vai! A novinha, seta, pam, pam Todo mundo sabe e diz E olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe e diz Olha como a Carolina joga, olha como a Carolina joga Vai jogando, Carolina Minhas gostosas estão jogando bem gostoso, vai! Carolina joga, a Carolina joga Vai jogando, Carolina Bora, Gilmã! Antes, em paz de castelo no final e A novinha, seta, pam, pam, pam Todo mundo sabe e diz E olha a jogada que ela tem E todo mundo sabe e diz Olha como a Carolina joga, olha como a Carolina joga Olha como a Carolina joga, olha como a Carolina sobe Sobe, Carolina, Carolina desce, olha como a Carolina sobe Olha como a Carolina joga, olha como a Carolina joga Vai, vai! Rebola pro papai! Edinaldo, Vitória, Barroso e Trismo! Primeiro ato, anjo de rosto É que eu te dava, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só tá pro papo O jogo vira e agora tô diferente Não sei de te dar bola, agora é só bola pra frente Paredão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei Quase que eu me azei Quase que eu sinto sua falta Prepara pro swing, vai! Tirei, love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu só fez, quis, quis Tirei, love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu só fez, eu quero é curtir Não adianta me mandar foguinho em coração Eu não tenho tempo pra tocar na sua mão Tirei, love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu só fez, eu quero é curtir Bora, Diogo! Quintal de casa é restaurante É que eu te dava, você me dava trabalho Eu queria arrumar se tu só vai pro rato O mundo gira e agora tô diferente Não sei de te dar bola, agora é só bola pra frente Paredão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei Quase que eu me azei Quase que eu sinto sua falta Mas hoje não tem mais chance de replay Tirei, love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu só fez, eu quero é curtir Tirei, love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu só fez, eu quero é curtir Não adianta me mandar foguinho em coração, não Eu não tenho tempo pra tocar na sua mão Tirei, love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu só fez, eu quero é curtir Deus é o marido Vem nosso Wig, bebê Em nome de DZ Smart Store Me parecei até o almoço de novela Eu sinto feliz ao lado dela Que pena que eu não sabia Que cego de amor eu vivia Gastei meu décimo terceiro Te dei um iPhone E do nada você some Fui te procurar E quando eu vi já tinha outro em meu lugar Eu vou tacar cachaça meu Eu vou tacar cachaça meu Pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar cachaça meu Eu vou tacar cachaça meu Pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar cachaça meu Bora, Tiogo! Que tal de casa é restaurante? É bom demais! Gastei meu décimo terceiro Te dei um iPhone E do nada você some Fui te procurar E quando eu vi já tinha outro em meu lugar Eu vou tacar cachaça meu Eu vou tacar cachaça meu Pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar cachaça meu Eu vou tacar cachaça meu Eu vou tacar cachaça meu Pra esquecer o beijo que a galega me deu Oh, galega do que acho Eu vou tacar cachaça meu Em nome de posto, pousado e restaurante, Matheus Uma novinha linda que vale a pena Sabe rebolar no beat do americano Com essa bunda ela faz loucuras Quando me vê na festa ela faz assim Vem, 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 vem clicando Vem descendo suave Representando, acertando Com o dedinho na boca Novinha Vem, vem, vem clicando Vem descendo suave Representando, acertando Com o dedinho na boca Novinha Vem clicando Vem, vem, vem Bora Flávio do Barracão Bob Uma novinha linda que vale a pena Sabe rebalar meu beat do americano Com essa bunda ela faz loucuras Com o swing da DM ela faz assim Vem, vem, vem que canto Vem descendo suave, representa macetando Com dedinho na boca novinha Vem, vem, vem que canto Vem descendo suave, representa macetando Com dedinho na boca novinha Oh, novinha, vem Vem, 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 vem que canto Gostosinho nesse swing Normalmente promotos Eu falei promotos Desamarri Tá bom demais Prepara, prepara, prepara pro swing, vai O paredão já tá tocando Minha banda já tá swingando No desmantelo, na bagaceira Aumenta o som que eu tô dançando O paredão já tá tocando A minha banda já tá swingando No desmantelo, na bagaceira Aumenta o som que eu tô dançando Olha o swing Aumenta o som que eu tô dançando O paredão já tá tocando Minha banda já tá swingando No desmantelo, na bagaceira Aumenta o som que eu tô dançando Amor, amor Eu amo você Eu briguei Estava fora de mim E o tanto que eu te ressusquei Mas como eu vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Amor Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber E meu Deus, eu mordei o meu amor embora Amor, amor Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Eu juro que pago pra saber Eu juro que pago pra saber Você, meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo você Amor, amor Amor Você me tem no coração É tanto amor E esqueça até de mim Amor, amor É o melhor das antigas Amor, amor Deus, amor Eu te quero cheia de amor Vem me dar carinho Vem me dar carinho Vem me dar carinho Vem me dar carinho Eu te quero sempre ao meu lado Juntinho Te acariciar Amar, amar Eu não sei viver com a sua ausência Você me prendeu no laço de amor Eu não sei viver com a sua ausência Você me prendeu no laço de amor Agora vem Te quero do meu lado Agora vem que sou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem Te quero do meu lado Agora vem que sou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Eu te quero cheia de amor Vem me dar carinho Vem me dar amor Eu te quero sempre ao meu lado Juntinho Te acariciar E amar, amar Eu não sei viver com a sua ausência Você me prendeu no laço de amor Eu não sei viver com a sua ausência Você me prendeu no laço de amor Agora vem Te quero do meu lado Agora vem que sou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem Te quero do meu lado Agora vem que sou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem Te quero do meu lado Agora vem que sou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Você me traiu Eu perdoei Eu perdoei Jurou de pé junto Que não ia fazer outra vez Porque Não vai mudar Rebendo novo E uma velha não vai segurar Eu não acredito Me enganou uma vez Pode enganar de novo Eu não duvido Coração traído Nunca vai perdoar Pode até dizer Mas a boca tá fora É fácil falar Coração traído Quando lembra chora Se nunca foi traída Agradeça a Deus Porque isso é foda Não vai mudar Se nunca foi traído Eu perdoei Jurou de pé junto Não ia fazer outra vez Então bebê Não vai mudar Quem me mudou E uma velha não vai segurar Eu não acredito Enganou uma vez Pode enganar de novo Eu não duvido Um coração traído Nunca vai perdoar Pode até dizer Mas a boca pra fora É fácil falar Um coração traído Quando lembra Se nunca foi traído Agradeça a Deus Porque isso é foda Se nunca foi traído Agradeça a Deus Porque isso é foda Eu não vai mudar Eu não sei se nunca foi traído 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 Eu não sei se nunca foi traído